O que é a Orto-Mimeticocracia? A Orto-Mimeticocracia é a pessoa que tem que repetir aquilo que já deu certo dentro da nação, dentro do Estado. Então não mudar. Agora, o povo, pelo contrário, eles gostam, quando muda a gestão, ele quer apresentar serviço, joga tudo que foi bem feito fora. Isso se discute muito na continuidade, de governo para governo. Também entram alguns aspectos de tradição que seriam positivos na manutenção dentro de uma sociedade? Sim, a tradição tem uma parte muito boa e uma parte péssima. O que predomina na maior parte do tempo é a péssima. Mas agora, a boa é muito importante. Mas agora, o problema todo da tradição, ela arruína tudo devido ao conservantismo, ao conservadorismo. Fica o dogma. Que aí começa a bitola, vem aquela verdade absoluta, a dogmática toma conta e aquilo engessa, congela. É, porque, por exemplo, na China, o Oriente como um todo, há muita valorização das pessoas de mais idade. Então isso é algo positivo dentro da cultura, se a gente for levar em consideração. É, é um certo ponto, tem que ir com calma. Mas o respeito... Nós não podemos ter uma democracia, a gerontocracia só. Sem dúvida, mas eu digo respeito... Ainda mais com isso aí. Vocês viram que 43% da população, segunda-feira vai terá 7 bilhões. 43% é gente de jovens, até eu acho que 19 anos por aí. Então isso é muito sério. E aí E aí E aí